Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje vamos ver o modo de fazer viola de coxo, que foi registrado em 2005 no livro dos Saberes pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A viola de coxa é um instrumento musical e singular quanto a forma e sonoridade, produzido exclusivamente de forma artesanal, com a utilização de matérias-primas existentes na região centro-oeste do Brasil. Sua produção é realizada por mestres cururueiros, tanto para uso próprio como para atender a demanda do mercado local. Constituída por cururueiros e mestres da dança do siriri. O filme modo de fazer viola de coxo foi produzido pelo IPHAN. Vamos ver. Há mais de dois séculos, a viola de coxo e suas manifestações relacionadas, o cururu e o siriri, têm sido fonte de diversão, alegria e religiosidade para o povo que vive em uma extensa região dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem no coração do Brasil. Ligado ao passado rural das populações desse pedaço do Brasil central, todo este patrimônio cultural busca hoje se adaptar às pressões originadas, tanto pela crescente urbanização e pelas migrações, como também pela incorporação de elementos da cultura de massa. É urgente e necessário que o trabalho de preservação deste bem cultural seja apoiado, para que a viola de coxo, assim como o cururu e o siriri, continuem encantando os brasileiros hoje e amanhã. Agora nós temos que dar um jeito de levantar a nossa cultura, porque é a tradição de Mato Grosso. Eu estou com 83 anos, mas conheci meu pai, morreu com 95 anos, cantador de cururu, mas era aquele cururu sadio, noite inteira, aquele que o pessoal brincava. Alguns estudiosos colocam a viola de coxo na família dos alaúdes curtos, que desde tempo ancestrais, aparecem nas culturas asiáticas, europeias, africanas e americanas. Ninguém sabe ao certo quando e como a viola de coxo surgiu no Brasil. As primeiras notícias datam do final do século XIX, quando o cientista alemão Carl von Dansteiner descreveu festas onde se dançava o cururu na então longínqua Cuiabá. Em 1901, outro cientista alemão, Max Schmitt, fotografou no Mato Grosso um instrumento que chamou de viola, utilizado pelos índios guatós, em tudo idêntico à viola de coxo de hoje em dia. Instrumento semelhante foi fotografado numa roda de cururu em Tietê, interior de São Paulo, em 1947. A viola de coxo é um instrumento musical único no mundo, singular na sua forma, com uma sonoridade muito particular. O nome coxo vem da técnica de escavação da caixa de ressonância da viola, em uma tora de madeira inteiriça. Esta técnica também é utilizada na fabricação dos coxos, onde é depositado o alimento do gado. A viola de coxo é encontrada na região do Alto Rio Cuiabá, que se estende desde a capital do estado do Mato Grosso, Cuiabá, e a vizinha Várzea Grande, até cidades da Baixada Cuiabana, Santo Antônio do Levergê, Jangadas, Rosário Oeste, Nobres e Diamantino, além dos municípios da região de Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão do Melgaço. No Mato Grosso do Sul, ouve-se o som da viola de coxo, principalmente nos municípios pantaneiros de Corumbá e Ladário. Acompanhada pelo ganzai, pelo tamborim ou mocho, a viola de coxo integra o complexo musical, coreográfico e poético do Cururu e do Siriri, festas populares para diversão ou devoção aos santos. O meu avô que ensinou meu pai. Sabe que quando eu cheguei já nessa época, já vinha daquele tempo tudo, né? Agora vamos saber de que geração veio isso. Quem fez isso, quem, né? Isso eu pelo menos não sei, porque já meu pai que me ensinou. E o avô dele, ele já brincava. Então, é muito longo isso aí, né? Eu só sei que é muito bom. Há séculos, as violas de coxo são produzidas localmente por mestres cururueiros, artesãos e violeiros que guardam a memória de técnicas seculares. Hoje, os principais nomes na arte desse ofício são seu Caetano e seu filho Alcides, seu Manuel Severino, seu Vitalino, seu Severino, seu Inácio, seu Agripino, seu Bugri, entre tantos outros que vivem e trabalham em comunidades espalhadas pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não existem duas violas iguais. Cada artesão tem sua peculiaridade, seu estilo. Conhecem intimamente os segredos, técnicas e artimanhas necessárias para a obtenção da melhor sonoridade dos instrumentos que fabricam. Uma vez pronta a viola, pequenos detalhes irão revelar a discreta assinatura de cada artesão. Essa aqui é a marca minha. Seu Manuel é até mais fácil de fazer. Eu já pego dele, já risco reto, como é o traçado dele. Daqui é a marca da viola. Quando as pessoas veem esse aqui colocado na viola minha de seu Manuel, eu pensei que já é comprado feito, viu? Que ele não é feito artesanal. O meu ainda mais difícil de fazer, que é a meia lua. Seu Manuel fica bem arrumadinho também. A gente tem que ter a paciência no preenchimento. Tem que ajustar certinho. A construção de uma viola de coxa é uma atividade que congrega crenças e saberes, técnicas e segredos, rituais e devoções. Para produzir uma viola são necessários aproximadamente sete dias inteiros de trabalho. O primeiro passo para se fazer uma boa viola de coxo é saber escolher a madeira. O tampo da viola, cavalete, pestana e cravelhas podem ser feitos de outras madeiras, nobres e leves. A tampa já é de outra madeira, figo do mato, que nós chamamos figueira. Cedro, escraveira, tudo de cedro. Este aqui é palheta. Aqui, braço. Este, pestana, cedro. Cavalete, cedro. Tudo cedro. É madeira leve, tem que ser madeira leve. A viola de coxo remonta ao tempo em que o homem utilizava os recursos naturais de forma não predatória e sem a preocupação com desequilíbrios ambientais. Atualmente, os cururueiros afirmam que um dos motivos para a permanência de poucos artesãos na região está na dificuldade para se obter matéria-prima. A madeira é escassa e seu corte regulamentado. Também os animais, durante muitos anos utilizados na feitura da cola e das cordas, não podem mais ser abatidos. Como cultura viva que é, esta arte soube adaptar-se para sobreviver, substituindo materiais e insumos. Mas, apesar destas e outras mudanças e adaptações aos novos tempos, as técnicas para se fazer uma viola de coxo foram mantidas e continuam vivas como há dois séculos. O corte se dá nos primeiros quatro dias da lua minguante, num tronco de árvore, sem nenhum nó ou umbigo. Eu acredito muito na lua, porque, por causa disso, a gente já tem aquele hábito, inclusive até na chulinha disso, minguante, corte minguante, a cheia. É crescente. Eu acredito que a lua, boa para nós tirar madeira, é a minguante. Mas só que na minguante, tudo diminui. Desde o som da viola, diminui. Agora, na cheia, é cheia. Você vai ver que todo mundo está grande, né? Todo mundo está de olho grande na cheia. Dois riscos que você vai correr. Você perder a madeira, ou então ela bichar bastante. Você corre o risco da viola sair boa. Mas, em contrapartida, enfraquece a madeira. A madeira fica fraca. Fica fácil buscar um jovinho e corroer a madeira, virar aquele pó. Já na minguante, você tira na minguante, ele dá uma resistência maior para a madeira. Então, a traça é difícil bater na madeira, que é retirada na lua minguante. No pedaço de tronco de madeira inteiriço, com 90 centímetros de comprimento e 35 de diâmetro, é feito um corte longitudinal, de onde se obtém duas partes planas. Tradicionalmente, se o tronco fosse bem largo, era possível que rendesse duas violas. Hoje, no entanto, com a utilização da motosserra por artesãos habilitados a manejá-la, é possível otimizar o corte para que um tronco renda até 12 ou 13 violas. Deu cinco violas, né, Sônia? É. Essas cinco nós fizemos a última agora, né? É. Cinco... Não, ela deu mais, porque essas pequenininhas que estão aí dentro. Ela deve ter, entre grande e pequena, ela deve ter dez violas. Com um molde de papelão, o artesão risca o formato da viola na parte da madeira, onde será escavada a caixa de ressonância. Em seguida, é iniciado o entalhe da viola, quando é retirado o excesso da madeira por fora do desenho riscado. A caixa de ressonância é escavada até ficar com a espessura de cerca de um centímetro no fundo e nas laterais. Para escavar a parte interna da viola e para fazer no facom a parte externa, o menino tem uma habilidade que só nós temos. A gente fala, um ponto, desmunheca a mão para ficar mais suave para trabalhar aqui. Vai firme, mas suave. Você tem que dar. Se tem o braço duro, você bate, escorrega, quebra a lateral da viola. Então você tem que estar solto, bem suave, para fazer a limpeza aqui. Entalhar com o facom toda essa parte, fazer descer certinho o molde da viola. Tem que saber ter uma habilidade e uma coordenação motora muito boa com as ferramentas, senão você põe a peça a perder. Tanto com o facom, com o enxó, como com o formão. Na hora de descer o formão, se você não souber trabalhar com o formão, você acaba perdendo. Depois de escavado o coxo, é colado o tampo. A cola, antigamente feita de ervas ou de poca de pintado, foi substituída por cola industrializada. Cola, olha, antigamente tem uma erva que se chama sambaré, sambaré. Coloca em cima de uma madeira, aí vai amaciando, virando, 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 até amaciar. Antigamente, era na base do sambaré. Ou poca de pintado. Hoje, no presente, é a coisa mais fácil. Você pega aquela caixa de colagem, que a criança cola para pegar. Aqui, vai colar. A exigência dos músicos hoje, alguns que é o braço da viola, nós falamos, o pescoço da viola, maior. Para o cururu é só com 15 centímetros aqui. Alguns músicos querem mais fino, mais sacalado, mais fino para poder pontilhar melhor. Então, os cururu tem alguns que fazem muito largo. Então, com tudo final. Agora daqui, depois que ela secar, fazer a parte de acabamento, que é a lixação. Depois, são fixados o cavalete, o espelho e o rastilho, e inseridas as cravelhas. Os trastes, hoje, são feitos de fio de algodão, inserado com cera de abelha. Por fim, depois de pronto o corpo da viola, são colocadas as cordas. As violas podem ser decoradas com temas do Pantanal, desenhadas com fogo, pintadas com tinta colorida. Outras são bem branquinhas, de madeira crua, com ou sem verniz. Podem ainda ter fitas coloridas, em homenagem aos santos de devoção. Normalmente, a viola de coxo tem cinco cordas singelas, afinadas de baixo para cima. Vou contar a linguagem da corda para você. Sim. Essa primeira que a turma diz, na nossa linguagem antiga, de fazer viol, do fazedor de viol, é prima. Aí, a segunda é contra. A terceira é contra do meio. A quarta é canotilho. A quarta é de cima, a última, a quarta é de cima mesmo. A primeira é pela segunda. A segunda é pela primeira. A terceira é pela segunda. A quarta é pela terceira, e a quarta de cima é pela segunda. Então tem um jeito certo. Ah, tem. Normalmente, a viola de coxo tem cinco cordas singelas, afinadas de baixo para cima. Quando tinha seis cordas, como é que era? Ah, é com riquinta. Com riquinta. Ah, mais uma corda, ficava riquinta. O cururu e o siriri são duas formas de expressão popular de origem ancestral, que há séculos animam às longas noites do Brasil Central. Nessas festas, a viola de coxo cumpre um papel primordial, com seu som único e seu ritmo marcante. Seja como desafio ou como ritual de cunho religioso, no cururu só os homens participam. Dois cantadores cantam em terças paralelas e dançam, acompanhadas pela viola de coxo e o ganzá, um tipo de reco-reco. Os cantos obedecem a um ordenamento particular, acompanhando os ritos, as procissões e as diversas funções presentes nas manifestações religiosas onde ocorrem. Já o siriri é uma festa onde o que importa é a alegria e a diversão. No siriri, as mulheres participam dançando e cantando na resposta às vozes masculinas. Existem desafios. A música é mais rápida e animada e a viola tem a companhia do tamborim e do mocho. No siriri, as cantorias falam da natureza, do cotidiano, dos amores e de sabores da vida. Antigamente, o siriri era a festa de todo dia, sem hora para acabar. Bastava a noite cair para a roda se formar. Hoje, adaptado à realidade dos centros urbanos, as rodas de cururu e siriri continuam sendo parte das festividades locais, como os dias santos, casamentos e aniversários. As festas mais famosas e concorridas são as de São João, São Pedro, Santo Antônio e São Gonçalo, além das festas de devoção. Nestas festas, o cururu e o siriri estão perdendo espaço a cada dia para outras manifestações da cultura de massa, como os bailes que regado, rasqueado, forró e axé se utilizam de potentes equipamentos de som para a promoção da festa, que conta ainda com barraquinhas de jogos e bebidas, atraindo a atenção das novas gerações. Porque eu já estou, você mesmo vê, a minha idade, 62 anos. Eles falam de fazer a férias, mas é tudo diferente, porque eles querem outras coisas. Depois que nós, os mais velhos, não aguentar, nós vamos ver quem dos novos vai querer fazer isso. Vesaladainha, todos eles vesam. E eu tenho um sobrinho deste tamanhinho, ele está com 11 anos, mas ele é bem baixinho, toca gansato, toca viola. Mas os jovens não querem, não querem tocar viola, não querem sua mãe. Se não tiver festa, não tiver baile, para mim não é festa. Eu soube ser curuleiro para eu gostar, primeiro eu gostava do siriri, né? Eu comecei a dançar no siriri, aí eu fui aperfeiçoando, fui gostando. Fui gostando de ver o cururu, era muito bonito, entrou a usar a voz. Aí eu comecei a aprender a tocar viola de coxa e daí em diante fui aprendendo até, ainda estou aprendendo. Minha fala está muito para eu me aprender, só que o corpo que eu usei está mais da metade. Está mais da metade. Ao contrário de outros instrumentos de origem popular, como o violão, o cavaquinho, o bandolim, a viola de coxo nunca chegou a ser produzida industrialmente, mas continua sendo feita de forma artesanal por dezenas de artistas populares. Eles trabalham para um mercado cativo, pequeno mas constante, formado por curuleiros, pesquisadores, músicos e também turistas que chegam ao centro-oeste em busca de uma das mais singulares expressões da arte popular brasileira. Através de cursos e oficinas, os curuleiros começam a passar seu conhecimento para as novas gerações, interessadas em perpetuar o instrumento, bem como suas técnicas de construção. Aos poucos, os artesãos fazem modificações na viola de coxo para adaptá-la a solicitações de músicos que desejam utilizar o instrumento em outras realidades e situações, até mesmo em orquestras. Aos poucos, os artesãos fazem modificações, Aos poucos, os artesãos fazem modificações, De um lado, a demanda pela necessidade de preservação de suas características originais. De outro, as inevitáveis mudanças trazidas pelo crescimento das cidades, pela consciência ambiental, pelas inovações tecnológicas e pela cultura de massa. Hoje, a viola de coxo e suas manifestações relacionadas, o cururu e o siriri, são, de fato, um patrimônio imaterial cultivado por porções significativas das populações dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um patrimônio que precisa cada vez mais ser valorizado para que as novas gerações de brasileiros possam ter acesso à rara beleza e misteriosa sonoridade dessas expressões tão singulares, ainda pouco conhecidas pelo grande público de outras regiões do Brasil, mas que permanecem vivas na cultura do seu povo. Mato Grosso do Sul Para conhecer melhor as políticas públicas de proteção ao patrimônio imaterial, acesse o site do IPHAN, www.iphan.gov.br Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!